O encontro histórico. Coreias do Norte e do Sul fazem promessa de paz e anunciam o fim de armas nucleares. Agora a Casa Branca cobra ações concretas. O deputado Vladimir Costa dá um soco em um professor depois de ser criticado por tatuagem com o nome do presidente Temer. Anúncio de redução de UPPs no Rio acontece em meio ao crescimento da violência em todo o estado. Duas UPPs já estavam em processo de extinção. As outras 17 serão fechadas nos próximos meses. O número de desempregados no Brasil volta a subir e se aproxima de 14 milhões. O governo muda regras do cartão de crédito na tentativa de reduzir os juros de quem parcela a fatura. Em um pronunciamento duro, Michel Temer diz que vai investigar vazamento de informações e afirma que perseguição já atinge a família dele. Mentiras que atingem minha família e meu filho que hoje tem 9 anos de idade. Marco Polo Del Nero é banido para sempre do futebol pela FIFA. Relatório final sobre o acidente com o time da Chapecoense revela o avião já estava em situação de emergência 40 minutos antes da queda. Em goleada histórica, o Cruzeiro marca 7 a 0 em cima do Universidade de Chile. A família real britânica anuncia o nome do terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um homem foi preso em São Paulo suspeito de roubar mulheres que ele conhecia por meio de aplicativos de namoro. O golpista se apresentava como diplomata e dopava as vítimas durante o primeiro encontro. A polícia do Rio de Janeiro concluiu que o rapper britânico desaparecido há duas semanas se jogou no mar. Imagens de câmeras de segurança de um condomínio registraram as últimas imagens do músico. A rebelião na penitenciária de Lucélia, no interior de São Paulo, acabou depois de 24 horas. Durante o motim, três defensores públicos foram mantidos reféns. 42 presos tiveram que ser socorridos. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo suspendeu as visitas aos detentos neste fim de semana, mas não se pronunciou sobre a reivindicação dos presos. Já a Associação Paulista de Defensores Públicos disse que não foi alertada sobre o perigo de entrar na penitenciária. A Polícia Federal prendeu hoje um vereador de Sertãozinho, no interior de São Paulo, e outros quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Quatro dias de folga, Raquel. Então, vamos ao vivo falar com a repórter Solange Boulos, que está no helicóptero do SBT. Boa noite, Solange. Como é que está a situação do trânsito para quem está indo para o interior de São Paulo? Obrigada, Solange. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a operação para o feriedão nas estradas do país. A preocupação é com a imprudência e com a má condição nas rodovias. No Pará, foram registrados dois acidentes graves em menos de 24 horas. Criminosos invadiram uma clínica clandestina de recuperação para dependentes químicos em Divinópolis, no interior de Minas. Os bandidos incendiaram a clínica e três internos morreram queimados. O vídeo que circula na internet mostra o deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, agredindo um professor durante um evento no interior do estado. Veja a seguir. Presidente Michel Temer diz que ele e a família são vítimas de perseguição política. O relatório final sobre o acidente da Chapecoense aponta que o piloto sabia da falta de combustível bem antes da queda. A gente volta já já. Como a chegada do outono, os atendimentos de casos de doenças respiratórias aumentam em média 30% nos hospitais de São Paulo. As crianças pequenas são as que mais sofrem nessa época do ano, principalmente com a bronquiolite, que é uma inflamação que pode levar à morte. O feriado prolongado começa com o tempo aberto, sem nuvens, do centro até o sul do Brasil. Uma frente fria vai provocar temporais da fronteira com o Uruguai. Chove também em alguns pontos do sudeste, mas aí é só mesmo para refrescar. No norte e no nordeste é que o feriado vai ser bom para ficar em casa. Em Salvador tem previsão de chuva todos os dias, mas a temperatura vai quase aos 30 graus. Em São Paulo fica bem quente e vai dar para aproveitar os próximos dias ao ar livre. No Rio, mais calor ainda. Máxima de até 34 graus e nada de chuva. Florianópolis vai ter uma ou outra pancada neste sábado e a partir de domingo vai dar até praia. O calor de verão em pleno outono persiste em praticamente todas as capitais que ficam acima dos 30 graus. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, admitiu hoje que o projeto das unidades de polícia pacificadora não alcançou os resultados desejados no estado do Rio de Janeiro. A Cúpula da Segurança anunciou o fechamento de metade das UPPs. Também moradores e turistas que visitam Angra dos Reis, no sul do estado do Rio. Os índices de criminalidade cresceram no município. Os tiroteios aumentaram mais de 300% desde o ano passado. A polícia militar informou que o patrulhamento será intensificado com a chegada de novas viaturas e de que policiais militares que estavam cedidos para outros órgãos. O Comitê Monetário Nacional alterou as normas para a cobrança de juros no cartão de crédito. Também há mudanças no pagamento mínimo da fatura, que deixa de ser 15%. 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde nos últimos 3 anos. Entre os principais motivos estão o desemprego e também o aumento das mensalidades, sempre acima da inflação. Quem perdeu o emprego ainda pode manter o benefício por até 2 anos, mas precisa arcar com o valor integral dos pagamentos. O presidente Michel Temer fez hoje um discurso veemente. Disse que ele e a família sofrem perseguição política, incluindo o filho de 9 anos. O presidente quer investigar o vazamento de informações no inquérito sobre o decreto dos portos. A Polícia Federal informou agora há pouco que já instaurou o inquérito para apurar o possível vazamento de informações. E veja a seguir. A família real anuncia o nome do terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William. Não perca, a gente volta já já. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE revela que o número de desempregados aumentou no Brasil e se aproxima de 14 milhões. É como se todos os habitantes de São Paulo, mais a população de Porto Alegre, estivessem sem trabalho. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Depois de 65 anos de guerra entre as duas Coreias, o encontro de hoje entre Kim Jong-un e Moon Jae-in gerou uma dúvida no mundo todo. Como será feita a eliminação do arsenal nuclear norte-coreano? Isso é o que mostra o correspondente Sérgio Uch. Três palestinos morreram hoje e outros 600 ficaram feridos depois que soldados israelenses voltaram a disparar contra manifestantes. A FIFA anunciou hoje que o presidente afastado da CBF, Marco Polo Del Nelo, está banido para sempre do futebol. O ex-dirigente é acusado de fraude na negociação de contratos para transmissão de torneios. A agência aeronáutica civil da Colômbia anunciou hoje que o voo que levava a delegação da Chapecoense estava em situação de emergência 40 minutos antes da queda. E agora o futebol. O Vasco empatou com o Racing da Argentina e se manteve vivo na Libertadores. E o Cruzeiro massacrou a Universidade de Chile por 7 a 0. Começou a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. O Bahia atual campeão venceu o Botafogo da Paraíba. Foi divulgado hoje o nome do novo bebê real britânico, filho da duquesa de Cambridge, Katie Middleton e do príncipe William. A escolha do casal surpreendeu os súditos. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais do site www.sbt.com.br. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.